o rapaziada como vocês têm curtidas animação do Kleberiano eu vou continuar trazendo enquanto você estiver curtindo hoje nós vai assistir aqui ó Kleberiano surpresa rapaz vindo do Kleberiano coisa boa não é nem o link do vídeo original vai estar aí na descrição e recomendo outro sete também nos comentários em fechou partiu por aqui embora a tela preta tela preta hoje eu tô completando cinco anos de namoro com a Jéssica eu pedi para o chefe me liberar um pouquinho mais cedo para fazer uma surpresa para ela eu tenho certeza que vai durar muito que já tem dois caras carcando a mulher dele eu tenho aqui na cama com ela tem um escondido aqui no armário rapaz se eu vou usar tem um até embaixo da cama né te amo Jéssica meu Deus o Kleberiano eu acho que o Kleberiano arruma essas letras de música velho operação que o quanto tá feita com ele que susto que eu tomei ainda bem que eu estava enganado por um momento eu pensei que era ah não tô aqui eu te tô nessa história mas a mão vi é vai explicar porque que tá pelado falo eu sou casado é que tava mó calor e tive que ficar pelado e pra fazer o exame ela foi ficar também um paciente medicamento para sua filha fica bem ah tá bom hein cara me deu uma desculpa mais carrapada né tá vendo aí frumpeiro Desculpa aí doutor Por duvidar dos seus métodos científicos Mas é que eu sou meio ciumento, sabe Realmente tá fazendo muito calor Nessa época do ano Mas por que você tá com o pau dentro dela? Larguei mais cedo do trabalho É pra esquentar, macho Confia Fazendo um E até confio só nessa partinha específica Aí eu preciso aquecer Confia Calma amigão Vou te dar uma explicação Eu sou ginecologista Eu sei o que eu tô fazendo Vim fazer examinela e da avaliação Mas pro exame ser completo Eu tive que olhar por dentro Mas por que você usou uma pinça? Me desculpa a falta de profissionalismo Eu acabei esquecendo o meu equipamento em casa E tive que usar minha pica mesmo Ah, então tudo bem Larguei mais cedo do trabalho E eu olhou com o olho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tudo bem, cê tá com pau na minha esposa Mas por que tem outro negão ali no armário? Mas é o ajudante, pô, confio É o assistente, cara Olha, cara, eu cansei de mentir A verdade é que... Eu tô comendo essa mulher Eu tô comendo a sua esposa, cara É isso, essa é a verdade Já faz cinco anos seguidos que eu venho aqui com o Jorge E a gente fode essa mulher Oi, macho, na moral, essa paródia do Fleberiano é muito boa, velho Dois caras traçam a mulher do rapaz Ela cantando na história que o maluco é médico Se tiver mais sugestão, deixe aí nos comentários, rapaziada Eu vou ficando por aqui, ó Tu vê? Tu assiste esse outro vídeo aqui, ó Também, ó, do Fleberiano, tá bem legal E aqui tá tudo certo, que eu já postei Tamo junto e misturado, fui